Olá, olá! Que bom que você está aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou a Pri Leite. Essa é a aula número 2 dos 21 dias de dedicação. Que bom que você voltou, que bom que você está aqui, porque essa é uma aula muito maravilhosa. É uma das minhas sequências favoritas, que ajuda a relaxar, deixar a ansiedade, o estresse de lado. A gente vai energizar, mas também alongar muito. Então, se prepare que a gente vai alongar os nossos ombros e quadris para você sair da aula se sentindo muito mais leve do que quando você entrou. Vamos lá? Muito bem, nós vamos começar essa aula na postura da criança. Então, a gente vai separar o joelho na distância um pouquinho maior que os nossos quadris. Ou, se você se sente muito confortável, você pode trazer os seus joelhos juntos também. Então, fica a seu critério em casa, o que fica melhor no seu corpo. Beleza? A gente vai caminhar as nossas mãozinhas para frente, para a nossa postura maravilhosa da criança. Coloca a testa no chão, se possível. E aqui eu te convido a fechar os olhos. E tem um momento para você ter uma respiração profunda e consciente. De repente, a sua primeira respiração profunda do dia. Essa é uma postura que está disponível para você a qualquer momento. Você pode sempre voltar para a postura da criança, a balasana, para você descansar. E procure fazer a sua respiração um pouco mais longa e um pouco mais profunda. Observando como você está se sentindo no dia de hoje, sem julgamentos. Tem um momento aqui para você se acolher, no aqui e agora. Permita que o seu corpo solte e relaxe um pouco mais com cada exalação. Procure relaxar o seu rosto e os seus ombros. Mais uma respiração profunda aqui nessa postura, derretendo um pouquinho mais, soltando os quadris, alongando as costas. Criando a nossa intenção de cultivar equilíbrio. Aqui a gente vai vir para uma postura de quatro apoios. Espalha bem os dedos das mãos. Quem me conhece sabe que eu amo essa postura do gato e da vaca. Então, a gente vai fazer esse carinho para a nossa coluna. Inala, abre o peito, levanta o bumbum, levanta o queixo. Exala, arredonda, traz o queixo para dentro, o osso público para dentro. No seu ritmo, sem pressa. Inala, abre, expande, dá um oi para a nossa coluna. Exala, arredonda, empurra o chão. Mais duas vezes assim, no ritmo da sua respiração. Inala, para expandir. Exala, para arredondar. Inala, para abrir. Exala, para arredondar. Daqui a gente vai vir para uma postura neutra. O que é uma postura neutra, Pri? É quando a sua coluna está longa. E lembra que o seu pescoço é a sua coluna também, tá? É cervical aqui. Então, a gente quer o nosso pescoço longo. Você vai trazer o seu pé direito aqui para frente. Talvez você tenha que pegar o seu calcanhar com o seu pé. Coloque a bola do pé esquerdo no chão. E a gente vai ter um momento para respirar aqui. As duas mãos estão na parte de dentro do seu pé direito. Que é o que a gente chama da postura do lagarto. Essa postura, você vai começar a sentir no seu quadril direito um pouquinho. E eu convido você a ter um momento para você respirar aqui. Sentindo o seu quadril direito, muito provavelmente. Cada corpo é diferente, né? Cada pessoa é diferente. Se você fala, Pri, não estou sentindo nada. Você pode levantar o seu joelho esquerdo. Sem problemas, tá bem? Mas a gente vai começar devagar. A gente vai ter uma respiração bacana aqui. E aí, aos poucos, você vai colocar a sua mão direita na sua perna direita. Você vai levantar. Que eu brinco que é a postura do, né? Casa comigo. Mas a gente vai ter um momento aqui para você alongar. Ativar o abdômen. Alongar a coluna. Ter o seu queixo paralelo ao chão. Realmente, né? Numa postura que você está com a sua presença aqui. Traga a sua mão esquerda para frente. E a mão direita em cima da esquerda. Aqui você pode se dar um abraço, soltar os ombros. Se for possível, a gente vai fazer a postura da águia. Os braços da águia. E aqui você vai sentir nos seus ombros bastante, muito provavelmente. Agora, se você falar assim para mim, Pri, meu joelho está doendo. O que você pode fazer? Você pode dobrar o seu tapetinho. Ou você pode até mesmo colocar uma toalha ou uma almofada embaixo daquele joelho esquerdo. Beleza? Então, aqui a gente vai focar em soltar os ombros um pouquinho mais. Levanta os cotovelos e solta os ombros. Respira profundamente. Na exalação, convidando seus ombros a derreterem um pouquinho mais. Na próxima exalação, você vai trazer os cotovelos para baixo. Isso mesmo. E aqui você vai sentir um pouquinho mais no seu quadril direito e nos seus ombros, muito provavelmente. Então, aqui você vai ter um alongamento para você derreter os ombros, as costas, os quadris. De repente, os seus dedinhos até toquem o chão, o seu espaço aqui, o seu tapete, a sua toalha, o que você estiver usando para praticar. A gente vai focar naquela exalação longa, comprida. E com cada exalação a gente solta, a gente derrete um pouquinho mais, deixando a atenção de lado. Mais uma respiração profunda aqui. E na exalação, a gente vai soltar as mãos. Solta as mãos. Coloca as mãos no chão. Levanta o peito. E dessa vez, você vai colocar o seu pé esquerdo no chão. Coloca o calcanhar esquerdo no chão, porque a gente vai abrir para a postura do Guerreiro 2. Crescemos. E aqui você vai ter um momento para você achar o seu alinhamento. Normalmente, é calcanhar para calcanhar na mesma linha. O joelho direito está apontado para o dedo do meio, do pé direito. Se você já sabe tudo isso, maravilha! Tem um momento para você refinar a sua prática. A gente tem sempre a oportunidade para refinar aquilo que a gente faz. As linhas estão no mesmo lado, as suas mãos estão na mesma linha. E aqui você olha sobre a sua mão direita. Solte os ombros um pouquinho mais. Respire. E daqui a gente vai esticar a perna direita. Fio! Quem sentiu a perna direita aqui? A gente vai trazer a mão direita lá para frente e o quadril esquerdo lá para trás. Essa tração é o que vai realmente te dar o seu alongamento, tá? Alonga, 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 alonga. E traz a mão direita onde for. Pode ser na sua canela, na sua coxa, menos no joelho. De repente, num bloquinho, uma almofada. Abre o peito, levando o seu coração em direção ao céu. E a mão esquerda, em direção às estrelas. Trikonasana. Postura do triângulo. Essa é uma postura que pode parecer simples, mas ela é muito poderosa. Ela ajuda a estimular o nosso coração, os nossos pulmões e os nossos rins. Se for muito olhar para cima, você pode olhar para o lado ou olhar para baixo. Abre o peito um pouquinho mais. Respire. Não se esqueça de respirar. Não segure sua respiração. E quem sabe você percebe que seu corpo está abrindo um pouquinho mais, você alonga um pouquinho mais. Observe onde a postura toca o seu corpo, onde você sente mais. E aqui, aos poucos, você vai flexionar o joelho direito. Inala de volta para o Guerreiro 2. E a gente vai fazer uma postura que é um pouquinho desafiadora no nosso equilíbrio, mas faz parte. Então, eu quero que você abra a sua mente, abra o seu coração e se divirta. Beleza? A gente vai olhar para frente e devagarzinho vai colocar a mão direita no chão e levantar o pé esquerdo. Gente, a gente tem um visitante. É um grilo, não é? Não. É um louva-a-deus? Eu vou olhar para o louva-a-deus. Você olha para quem você quiser em casa. E levanta a perna esquerda um pouquinho mais. Braço esquerdo lá em cima. Essa é a postura da meia-lua. Aí você vai falar, Pri, essa postura é muito difícil. Coloca a mãozinha no seu... Na sua cadeira ou na sua parede. Se você acha que é fácil, levante a perna esquerda um pouquinho mais. Respire. E aí, aos poucos, você vai flexionar o joelho direito. Vem lá para a postura do Guerreiro 2. Acabou. Você está aqui. Voltou. Estamos no Guerreiro 2. Coloca as mãozinhas no chão. Traz o pé direito lá para trás. Então, você levanta o pé direito. Flexione o joelho direito. E dá uma rotação aqui no seu pé direito. Então, a gente dá uma postura do cachorro olhando para baixo com uma perna para cima. Espalha bem os dedos aqui do seu pé direito. Eu brinco que aqui você está levando o seu cachorro para passear. Respire. Aí aqui você vai olhar para frente e aos poucos você vai trazer o seu joelho direito em direção ao seu pulso direito. Para a postura do pombo. Só que aqui essa é uma postura um pouco desafiadora no sentido de que você precisa ter o seu joelho ok. Então, eu vou fazer algumas opções aqui, tá? Mantenha o seu joelho esquerdo no chão. E aos poucos você traz os seus quadris para baixo. Turma do apressadinho, fica aqui comigo. Não desce ainda não, tá? Fica aqui. Calma aí. Algumas opções. Você fala, Pri, essa postura é desafiadora para mim. Você pode colocar uma almofada embaixo do seu bumbum direito. Se você falar assim, Pri, essa postura dói muito o meu joelho. Então, você vai deitar e fazer a postura passando a linha na agulha. Sem problemas, tá ok? Aqui a gente faz o que é possível com alegria, com satisfação. Quem está aqui na postura do pombo, a gente vai ficar aqui um bocadinho. Porque lembra? Essa é uma aula de equilíbrio. A gente vai esquentar e esfriar. Então, esse é o nosso momento de esfriar. A gente vai ter um super alongamento. Eu quero que você tenha um momento aqui para levantar o peito um pouquinho mais, alongar a coluna. E isso aqui ajuda a fortalecer as suas costas. Estimular os seus rins um pouquinho mais. E eu quero que você observe como você está se sentindo hoje. Como está o seu quadril direito hoje. Se ele está gritando ou se ele está sussurrando. Me conta nos comentários. O meu quadril, neste momento, ele está gritando. Ele não está nem sussurrando. Então, eu vou ter um momento aqui para respirar. Agora você fala, não, Pri, meu quadril está sussurrando. Então, você pode trazer o seu pé direito para frente um pouquinho mais. Se você conseguir alinhar a sua canela direita com a frente do tapete, você vai perceber que você vai mais profundo no seu alinhamento. Então, quanto mais esse calcanhar direito estiver longe do quadril, mais você vai sentir o alongamento. Agora, você quer modificar? Traz o calcanhar direito mais próximo do quadril. Vai ficar um pouquinho mais fácil. Beleza? Beleza. Mais uma vez, mesmo que você saiba de todas essas coisas, procure refinar a sua prática. A gente vai ter juntos, como coletivo, uma inalação profunda. E aos poucos, com a coluna longa, a gente vai derreter. Pode ser que você coloque as mãos no chão, os cotovelos no chão. Talvez não. Essa é uma postura que requer muito auto-investigação, autoconhecimento. Então, essa é uma oportunidade para a gente trabalhar o nosso autoconhecimento. Até onde é saudável a gente ir? Como a gente se sente? O que vale a pena? Respire. Relaxe o maxilar, a língua. E observe. Tá gostoso? Tá bacana aqui? Você nunca quer forçar. Você quer se esforçar, mas nunca forçar. Então, quando a gente pensa em alongamento, a gente pensa em alongar tipo 80, 85%. A gente nunca vai 100% no nosso alongamento, tá? Aí, conforme o seu corpo vai aquecendo, quem sabe você derrete um pouquinho mais, se for possível e apropriado. Eu estou aqui namorando esse tapete que a Amanda Moll fez para a gente, com tanto carinho. Minhas unhas estão até da mesma cor do tapete. E se você quiser, você pode achar um ponto para você focar também. E focar na sua respiração. Agora, para a gente ir para dentro ainda mais, se possível, eu te convido a fechar os olhos. E quem sabe você deixa a sua cabeça derreter aqui. Você pode até colocar a sua cabeça em um travesseiro, em um bloquinho. E aqui a gente vai focar na exalação. Inalando, preenchendo o nosso corpo com vitalidade e energia. Exalando, deixando aquilo que não nos serve mais de lado. Criando espaço de dentro para fora. Criando equilíbrio. A gente não vai ficar aqui para sempre, só mais algumas respirações. Agora, se você quiser, você fala assim para mim, Pri, eu sou da turma do pombo, eu quero ficar aqui. Fica aqui, não tem problema. Pausa o vídeo, fica mais. A gente, como coletivo, vamos sair aos pouquinhos. Sempre devagar. Sempre com carinho. A forma como a gente entra na postura e a forma como a gente sai da postura é muito importante. Você vai rolar para a direita, traz o seu pé direito lá para trás. Vem para uma postura de quatro apoios. Dá uma chacoalhadinha aqui nos seus quadris. Pode chacoalhar a sua perna direita, a sua perna esquerda. E vamos fazer uma postura da criança, só para você ter um momentinho aqui. Vamos? Vamos! Porque todo mundo ama a postura da criança. Eu amo a postura da criança. Coloca a cabeça no chão. Tem aquela respiração profunda e gostosa. Tem um momento para você observar a diferença do lado direito e do lado esquerdo. Vamos vir para uma postura de quatro apoios. E vamos fazer o equilíbrio do lado direito e do lado esquerdo. Vamos fazer os dois lados. Vamos ter um momento aqui para a postura do gato e da vaca. Inala, abre o peito. Exala, arredonda. Exala, arredonda. Exala, arredonda. Empurra. Olha como é diferente do primeiro que a gente fez. Mais uma vez. Inala, abre. Barriga para baixo. Exala, umbigo em direção às costas. Volta para o centro. Vamos fazer tudo de novo do outro lado. E aí, traz o pé esquerdo para frente. As mãozinhas estão aqui embaixo. Entre o pé esquerdo. E a gente vai ter um momento para respirar aqui. Lembra o nome dessa postura? A postura do lagarto. A gente vai observar a diferença do quadril direito e quadril esquerdo. E a gente pratica se auto-observar no tapete de yoga. Para quando a gente sair do tapete de yoga, a gente também conseguir se auto-observar. Respira fundo. A bola do seu pé direito está no chão. E aos poucos, você vai colocar a sua mão esquerda na sua perna esquerda. Mão direita para cima. Posição do marry me. Coluna longa. Mais uma vez. Joelho incomodou. Coloca almofada, toalha. Dobra o seu tapetinho embaixo do seu joelho direito, tá? Dessa vez, a gente vai trazer a mão direita lá para frente. Dá um oi. E a mão esquerda, cotovelo esquerdo sobre o direito. A gente pode dar um abraço, se isso aqui for o que você precisa hoje. Ou a gente vai fazer os braços da águia. Solta os ombros. Abaixa os cotovelos um pouquinho mais. Respira aqui nos seus ombros. Quem sabe feche os olhos. Solta o maxilar. Relaxa a língua. E deixa a tensão dos ombros derreterem. Como se fosse manteiga em uma torrada quente. Sem fazer força. De uma maneira suave e tranquila. Mais uma respiração profunda aqui. Soltando os ombros um pouquinho mais. E a gente vai aos poucos trazer os dedos para baixo. Vê o quanto você consegue. Às vezes, só a metade do caminho tá beleza. A gente faz o que é possível. E observando o seu corpo, observando a sua respiração. Alongando aquele quadril esquerdo um pouquinho mais. Quem sabe você derrete aos poucos, observando o seu corpo se abrindo. Flexionando para frente um pouquinho mais. Respira. 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 Exalações completas. Você consegue. Exala. Solta as mãos. Derrete. As mãozinhas no chão. Aos poucos, você vai colocar o seu pé direito lá atrás. Traz com o calcanhar direito no chão, angulado, tá? Levantando o joelho direito. A gente vai trazer a mão direita para cima e para trás. Braços abertos. Ombros relaxados. Olhando sobre o seu dedo do meio da mão esquerda. Alongando o seu pescoço. Fortalecendo a sua perna. Respirando. Respirando. Quem sabe você traz os seus quadris para baixo um pouquinho mais. Para você sentir a sua perna esquerda trabalhando para você. Solta os ombros um pouquinho mais. Quem sabe desce os quadris um pouquinho mais. Você vai sentir a perna dando um oi. Tudo bem? Aquecendo um pouquinho mais. E exala. Estica. Estende a perna esquerda. A gente vai trazer a mão esquerda para frente. Quadril direito para trás. Alonga, 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 alonga. Mãozinha esquerda vem para baixo. Abra o coração em direção ao teto. Trazendo a mãozinha direita em direção às estrelas. Se for muito olhar para cima mais uma vez. Pode ser muito aqui no seu pescoço. Olhe para baixo sem problemas. Está bem? Espalhe os dedos da sua mão direita. Nada de mão morta. Nada de deixar... Faz a sua mão ficar viva. Mão morta, mão viva. Mão morta, mão viva. Viva. Pensa assim, a gente está vivo, tá? Da ponta dos dedos das mãos, ao topo da cabeça, à sola do pé. É isso que a prática ajuda a gente a sentir, tá? Trazendo vitalidade para cada pedacinho, para cada lugarzinho do seu corpo. Agora, aos poucos, você vai flexionar o joelho esquerdo. Vim para a Postura do Guerreiro 2. Olha para frente. Aos poucos, você vai transferir o peso da sua perna direita para a perna esquerda. Mãozinha esquerda lá na frente. Levanta a perna direita. Espalha bem os dedos do pé direito. Ativa a perna direita, como se você estivesse empurrando uma parede com o seu pé direito. E a... Respira. Isso é um super alongamento, alongamento ativo, fortalecendo as pernas. Quem sabe você levanta a perna direita um pouquinho mais. Respire. Devagar, flexione o joelho esquerdo. Vem para a Postura do Guerreiro 2. Voltamos. Estamos aqui. Mãozinhas para frente. Aqui você vai trazer o seu pé esquerdo para cima e para trás. Flexiona o seu joelho esquerdo. A gente está na Postura do Cachorro, olhando para baixo e com a perna para cima. Dá um rodopeio aqui com o seu pé esquerdo. De um lado para o outro. Respira. Olha para frente. Aos poucos, traz o seu joelho esquerdo em direção ao seu pulso esquerdo. Traz o pezinho lá para frente. Devagar, derrete. Lembra que você tem a opção de deitar e fazer a postura nas suas costas, passando a linha na agulha. Sem problemas, tá bem? Quem está aqui comigo na Postura do Pombo vai ficar aqui mais um pouco. Turma dos apressadinhos. A gente vai esperar, porque a gente vai dar um pouquinho mais de carinho para o nosso quadril esquerdo. Levanta o peito um pouquinho mais. Alonga. Traz o quadril direito para frente. Os quadris estão alinhados. Se você tem dúvida em alinhamento, coloca a bola do seu pé direito no chão. A bola do pé direito ajuda você a alinhar o seu quadril. Aí você levanta o peito um pouquinho mais. Observe e refine a sua prática. Respire. Você vai dar uma apertadinha aqui no seu rim aqui atrás. Quem sabe você alonga um pouco mais. Quem sabe você traz o seu pé esquerdo para frente um pouquinho mais. Sem pressa. Cultivando equilíbrio. Então a gente aqueceu o nosso quadril esquerdo. A nossa perna. E agora a gente vai abrir aos poucos. Com calma. Calma. Nem sempre é fácil, né gente? Eu não sou a pessoa mais calma do mundo. Apesar de muita gente achar que eu sou calma. Abra o peito. Respira. E com calma a gente vai devagar trazer os nossos cotovelos para baixo, se possível. E tenha curiosidade. Explore. Como está o seu quadril esquerdo? Como você está se sentindo hoje? Foca na sua exalação. É muito comum chorar nessa postura, tá? Quero deixar claro isso para vocês. Quem está chegando agora. Quem ainda não fez aula que eu falo isso. Eu sempre lembro. Quero lembrar você que é muito normal chorar. Você está muito bem acompanhado. Muito bem acompanhado. Principalmente nessa postura. Que é uma postura que ajuda a gente realmente a exalar. Digamos assim. Tirar a poeira debaixo do tapete, né? Ajuda a gente a soltar as nossas tensões. Que muitas vezes a gente nem percebe. Que a gente acumula no nosso corpo. Físico e mental. Então se permita aqui realmente soltar. Aquilo que não te serve. Derrete um pouquinho mais. Com curiosidade. Aos poucos, quem sabe, você coloque uma mão em cima da outra. Cabeça no chão. É muito bom. Não. Tá bom. Tá bom. É muito bom. Mais uma vez, a gente não vai ficar aqui para sempre, foca na sua respiração, procura exalar um pouquinho mais, soltar um pouquinho mais, permita-se relaxar um pouco mais, sinta, permita-se sentir, eu sou do time da Postura do Pombo, eu poderia ficar aqui mais 40 minutos, mas eu preciso sair daqui, então quem quer pausar, fica aqui, quem está comigo vai devagarzinho, devagarzinho, levantar, rola para o lado, e dessa vez a gente vai rolar direto para as nossas costas. Ah, maravilha! E aqui nas nossas costas, separa os seus joelhos na distância dos quadris, dá uma balançadinha assim, de um lado para o outro, de um lado para o outro, para você realmente soltar os quadris, dar uma chacoalhada. Ah, tem um momento para agradecer esse corpo, que é a nossa casa, a nossa morada aqui nessa aventura humana. Estica as pernas, pode dar uma chacoalhada, arruma o cabelo, arruma a roupa, palmas das mãos voltadas para cima. E aqui a nossa chacoalhada, feche os olhos, convide o seu corpo todo a permanecer sem se mexer pelos próximos minutos, a se recalibrar e a digerir os efeitos da prática. Permita-se descansar. Permita-se descansar. Permita-se descansar. Permita-se descansar. Depende-se descansar. Bem-ta-se descansar. Semana para接�ention. Aos poucos, volte para a sua respiração, mexendo os dedos dos pés e das mãos. Mexe a cabeça de um lado para o outro, espreguiça. E a parte mais difícil da aula, você vai flexionar os seus joelhos, rolar para o lado, a gente vai sair do nosso relacionamento. Vem para uma postura sentada, sente-se de uma forma confortável, como você preferir. Tenha um momento aqui para você sentir os efeitos da sua prática, sentir os efeitos da sua dedicação. Que eu te guio nessas posturas, mas a energia, ela é toda sua. Com as mãos juntas no Mudra Anjali, esse é um mudra que representa equilíbrio. Com votos de equilíbrio na dinâmica dessa nossa vida. Do meu coração para o seu. Namastê. E até amanhã. Mua! 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 Mua. Mua! 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 Mua!